Não, não, eu não vou falar que essa é a melhor hora pra você jogar X-Define, só porque eu fiz essa jogada incrível que você tá vendo aqui. Oito killzinhas sem morrer, eu tinha acabado de pegar a P90 pra upar ela, porque o bagulho tá rendendo. Eu tô pegando todas as arminhas, tô upando, liberando a personagem e tal, não é só por causa disso não. Você vai falar, ah Patrícia, você quer que eu jogue só pra me matar no meio dessa sua... dessa... dessa sua... Crise de jogar bem esse jogo lindo? Não, não é só por isso não. Isso também, mas não só por isso. Agora sim, um motivo que eu vou te falar pra jogar é que nessa temporada 1 já entrou uma nova facção e sim, é do Rainbow Six Siege, mano. Então você que é fã de Rainbow Six, que joga ainda ou que não tá mais jogando, né, seja qual for a questão, entraram conteúdos de Rainbow Six nessa season, né? Que conteúdos? Entrou um mapa, que não é esse aqui, esse aqui é o mapa de treino, que também tem isso se você quiser entrar, mas entrou a Clubhouse e entrou os GSK, mano. Então é o seguinte, como que eles entraram os GSK, né? Então entrou aí três personagens diferentes, o Captain, Krieger e Stark, né? E entrou com duas habilidades. O fio de choque, que era o arame farpado mais o choque do Bandit, né? E a mira do Jäger, né? E além de tudo, você também tem o escudão do Rainbow, né? Então a ult dos GSK é o escudão do Blitão, cara, com direito a stun, e é um baita stun, e arminha diferente, né? Uma pistola de acerto rápido, né? Então assim, esse aqui já é um bom motivo pra você começar a jogar, né? É um excelente tempo pra começar a jogar, afinal de contas, temos Rainbow Six Siege no X Defiant. E eu fico muito feliz com isso aqui. E uma coisa que não dá pra negar é o futuro do jogo, né? A gente já tem agora as facções, né? Então estão aqui, ó, os Cremadores, que vem do The Division, os Phantoms do Ghost Recon, Libertar do Far Cry, Escalão do Splinter Cell, Dead Sec do Watch Dogs 2 e o GSK, o GSK do Rainbow Six Siege. E tem muita coisa da Ubisoft pra entrar aqui, né? Só as facções do Rainbow Six são muitas. Mas já tem boatos aí, boatos, não sei se é verdade, né? De jogos aí que a gente é apaixonada aí do Rainbow Six. Então assim, mano, é um excelente momento pra você começar a grindar, tá? E outra coisa, né, mano, a gente tem toda essa parte de customização de armas também. Então, por exemplo, hoje eu tava upando a P90, né? Tô com o nível 17 dela ali. Mas eu vou usar aqui a LVOA, que é a arma nova da temporada, né? Que a gente customiza toda a arma, então é bom também mexer pra você poder customizar toda a arma, né? Deixar ela com a sua cara, com o seu jeitinho. Isso já é um ponto também que eu adoro em jogos, né? E é muito simples, tá? Aparece ali o que muda na arma. E mudar isso aqui você pode mudar no meio da partida, né? Então você consegue realmente, ah, quero uma mira mais longa. Mano, só colocar, tá ligado? E você pode fazer isso no meio da partida, né? Então esse é um bom momento pra jogar, porque, mano, já tem bastante conteúdo, né? Então essa arma mesmo, a LVOA, ela é do passe de batalha. Mas o passe de batalha tem muitos pontos grátis, né? Então, principalmente armas, né, que afetam o gameplay, elas são do passe grátis, né? E aí já é o primeiro ponto, mano, é você jogar o jogo para liberar essas armas, né? Então tem as armas, né? Que são as armas grátis. Tem skins, tem animações, tem um monte de coisa grátis. Tem as habilidades, né? Então cada uma das facções não é só visual. Todas as facções, elas têm habilidades únicas, né? Então se você quer jogar, se você... Mano, tá procurando um FPS, eu realmente acredito que o X Defiant hoje, ele oferece uma raiz ali do FPS rápido, sabe? Que eu gosto muito. Minha dica, eu estou jogando esses modos aqui, tá? O CAB é um novo modo também, chegou nessa temporada, captura a bandeira. Eu só tiro o Ocupação, porque o Ocupação, ele é aquele hard point, sabe? Zona de captura. E aí a galera, às vezes, faz uns try hard e fica muito difícil de você bater de frente com essa galera nesse esquema, tá? Outra coisa, eles já arrumaram os reforços, tá? Então agora você pode acumular reforços, né? Então, pô, eu quero para a arma, coloco os seus multiplicadores aqui e ele só conta tempo de partida. Então você não perde mais tempo de reforço. Cara, isso tudo está acontecendo, né? Essas melhorias no jogo vêm acontecendo muito com o resultado do feedback da comunidade, né? A Ubisoft está ouvindo muito o feedback da galera com relação ao X Defiant. Então a galera está pedindo, por exemplo, agora estão pedindo para dar uma nerfada na aranha dos DedSec, né? É, que é uma das habilidades da classe lá. Então, mano, já é o tipo de coisa que eles estão pedindo e é o Ubisoft... Eu utilizo ali, é o Far Cry. É, mapa de Far Cry. Então o Ubisoft já está ouvindo, né? Eu vou até colocar uma partidinha aqui. E, cara, eu estou muito empolgadão, porque agora eu meio que mudei um pouco o meu estilo de jogo. Eu dei uma puxadinha no freio, eu estava jogando muito acelerado. E eu percebi que agora o level design do mapa, ele está beneficiando muito uma gameplay muitas vezes mais cautelosa, tá ligado? Enfim, mano, o jogo está com muito conteúdo e muito conteúdo novo para entrar. Eu vou aqui, ó, de robozinha aranha e eu vou puxar a P90, que está braba a minha P90 também, tá? Então o jogo está entrando muito conteúdo já, mano. Essa primeira temporada já foi um negócio chocante, assim, os caras já vieram com tudo. E vai continuar entrando conteúdo. Eu acho que o futuro desse jogo vai ser muito legal, tá? Ele é uma alternativa muito forte quando o assunto é... Mano, uma opção de grátis, crossplay, né? Então está nas outras plataformas, aí está no Playstation, na Xbox. Você pode jogar com seus amigos de todas as plataformas. E agora vamos jogar uma partidinha aqui para comemorar, né? Vambora. Partiu. Ó. Opa, beleza. Aqui é um TDMzinho. Vamos tomar cuidado. Já vou soltar a minha aranha e vou dar uma acampada aqui, ó. Ó, e ela foi direitinho, ó. Essa aranha é muito massa, mano. Eu vou na moralzinha. Mosquei demais! Por que eu abri em dois, cara? Como eu sou burro. Vamos lá. Calma aí que daqui a pouco nós acorda. Porque eu comecei com aquela jogadinha ali, aquele oito kill. Agora a pressão aumentou, né? Foi o double killzinho aqui. Calma. Como é TDM, você está geral jogando mais na moralzinha, né? Ninguém quer morrer, hein? Entregar a kill aqui é... Então todo mundo daqui, ó. Calmou. Soltar a aranha só para dar um reforço. Vou chegar uma idadinha aqui, ó. Sabia que eu ia pegar alguém aqui e dar aquela recuadinha. Vai ter mais dois aqui, ó. Na viradinha aqui, ó. Ó, ó. Ai! Falei que ia ter dois, velho? Só que vai ter muito rápido. Vamos embora, mano. O jogo está muito gostosinho, cara. Tem uns mapas muito legais. Queria ter caído em um mapinha... E outro mapa. Nossa, eu estou muito secado, bicho. Não! Fazendo. Levei no soco. Que timing! Ó, ainda matei alguém? Ah, não. Foi assiste, pô. Pode que deu. Aquele tapa ali machucou. Tem umas miras vindo para cá. Agora eu peguei, hein? Beleza. Ah! Esse cara acampadinho na sniper ali, cara. As sniper estão gostosas demais de jogar também, mano. Pegando um peito novo! Alguém me salvou, mano. Você sai para conhecer alguém? Não! Hum, mosquei, mano. Mas mosquei demais. E também eu gosto muito das reaçõezinhas. Vocês vão ver que eu peguei muito hábito. Toda vez que eu morro agora no jogo, meu dedo já vai automaticamente no 5, tá ligado? Que é a reação de raiva. Eu nem uso as outras reações, velho. Rolou um triple? Não rolou um triple. E alguém roubou aquela minha última kill ali, porque rolou assiste. Hum, aí rodei. Aí rodei. 40x40. A partida está boa demais, velho. Foi assiste ainda aqui? Estou ouvindo o passo aqui na minha esquerda. Caraca! P90 está boa demais, velho. Você é louco? 11 barra 7. Estamos positivinhos aí. Mas, nossa, os caras abriram 42 barra 46. Aí foi triste, hein? E até a aranha, mané. Rodou, rodou spawn. Rodou spawn, eu estou do lado errado. Ai, que vacilo. Hum, entreguei a minha posição. Ai, cara, eu fui mirar naquele maluco ali. Eu entreguei a minha posição, mano. Aí o outro veio já atirando de pré-fire ali. Aí não aguentei, né? Jogar a aranha? Vamos ver a direção que ela vai, hein? Foi? Não foi. Está indo. Está ficando preso. Eles estão vindo dali, ó. A minha aranha foi para o outro lado. Eu ignorei ela. Ela pegou alguém, ó. Não confiei, mano. Que timing. Que timing. Se fosse um segundinho depois, eu tinha pego três de cosas ali. Dá aquela segurada. TDM, pô. Não pode moscar, não. Vai, dá a cara aqui. Peguei um cara de ult. Beleza. Hum, tomei costinha. Malandro. Canalha. Vambora. Uh, garoto. Beleza. Recarregando. Calmou. Robôzinho. Lindo, lindo, lindo. Ainda ganhou meu nívelzinho. Beleza. Quero bater o nível quarentena para poder jogar as rankings. Pativista online. Nada limpa mais do que o fogo. Mosquei. Nossa, moleque. Vou meter. Opa, boa. Ainda bem que essa assiste entrou, porque senão esse cara ia me pegar de costas. Tinha um moscão aqui. Será que eu pego ele? Acredito nisso, cara. Foi, boa. Foi assiste, mas tá bom. Cadê a aranha? Ai, tomei uma sniper padaça, velho. Ó, mano, eu tô um 20 barra 11, né? No final das contas, o importante aqui nesse modo é não morrer. Quer dizer, é matar mais do que morrer, né? É assim que se vence um TDM. Hum, aí é um problema, hein, mano. Essa é a última mais legal do jogo, né? Mas também é a mais mortal. Boa. Ah, vou desativar ela. Boa, garoto. Nossa, meiei muito, cara, mas não vou conseguir nancar essa luta aqui, não. Vou botar a minha aranha. Nice. Last kill. Foi a last? Foi a penúltima, acho. Bom demais. Partida gostosa. Sempre gostoso. Estamos aqui conversando, descontraído, dando risada, pegando killzinha. O bagulho é louco. O X Defiant está de graça. Você pode baixar agora mesmo. O link está aí no topo dos comentários. O Bunny está ali, ó, latindo. Baixa, baixa agora! Link aí no topo dos comentários. Muito obrigado pelo carinho. Mais uma vez, Ubisoft, pelo apoio. Novidades em breve, hein? Relativas ao X Defiant. Estou empolgado. Estou empolgado. Novidades em breve. Tamo junto, gente. Valeu, é nóis. Um beijo e tchau.